Eu vou ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael Espíndola está no Conselho Tutelar de Três Lagoas e o Conselho Tutelar é quem presta esse primeiro atendimento às crianças, aos adolescentes vítimas aí de casos de estupro, por exemplo. Isael Espíndola, bom dia pra você e vamos lá então, a gente está aí com a presidente do Conselho que tem mais informações pra gente sobre os casos de estupro registrados aqui em Três Lagoas, qual é a realidade, qual é o cenário de Três Lagoas em relação a esses casos de estupros. Esse ano, já sabe-se quantos estupros foram registrados em Três Lagoas, Isael? Bom dia. Bom dia, Ana, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Infelizmente, Ana, são notícias trágicas e horríveis, né, que nós precisamos noticiar envolvendo esse tipo de violência com crianças, com adolescentes aqui em Três Lagoas. Como você mesmo disse, já estou aqui com a presidente do Conselho Tutelar de Três Lagoas, Miriam. Já se sabe, já tem os números, os dados desse tipo de violência, de estupro com crianças aqui em Três Lagoas, neste ano de 2021. Bom dia. Bom dia. Nós temos o sistema SIPIA, que opera todos os conselheiros do Brasil inteiro. Nós operamos ele e, desde a nossa posse, que foi em 2020, em janeiro de 2020, nós já temos 72 casos de estupro de vulnerável, abuso sexual. Depois da pandemia, parece que o negócio se transformou em um montante sem explicação. Que o mais gente está atendendo aqui, a gente não fica um dia sem atender casos de estupro de vulnerável ou abuso sexual. Agora, conselheira Miriam, essa violência sexual contra a criança não é apenas com meninas. Com os meninos também isso acontece? Sim, com certeza. Tanto com menina como menino acontece. O estupro de vulnerável não é só a penetração em si, mas é a fala, a passada de mão, o que a pessoa fala para baixo de 14 anos de idade já é considerado estupro de vulnerável. Então, quem vê alguém passando a mão, falando algumas palavras obscenas para alguma criança com 13 anos, 11 meses e 29 dias, é considerado estupro de vulnerável. Agora, conselheira, como identificar essa violência contra essa criança? Primeira coisa que ela começa a se manifestar é a mudança de comportamento. A criança muda totalmente de comportamento. Ou ela fica nervosa, ou ela fica muito agitada, ou ela fica muito quietinha. Ela muda radicalmente o comportamento dela. É o que a gente pede aos pais, ao responsável legal, que vê, que conhece, até parente, vizinho, que conheça a criança, sabe que a criança é de um jeito, que ela age de um jeito, ela mudou o comportamento. Procure o Conselho Tutelar, que é a porta de entrada de denúncias de criança e adolescente com seus direitos violados. E nós vamos tomar todas as providências cabíveis ao caso. Agora, conselheira, muitas das vezes os autores deste estupro, dessa violência, estão dentro de casa. E aí, como é que a gente faz para identificar? Como é que a gente pode dar o socorro para essa criança? Sim, infelizmente. Infelizmente, é onde a criança tem mais segurança, que acha que está sendo protegida. É no meio familiar, no meio de amigos, vizinhos, é que onde acontece esse tipo de violação. Agora, conselheira, essas crianças desse caso, desse caso de ontem em específico, já estão recebendo o atendimento? Como é que segue a partir de agora? Sim, já estão recebendo. Foi a pedido da doutora Nelly, que ela foi registrado o boletim de ocorrência. A mãe registrou o boletim de ocorrência na DAN e ela pediu que eu fosse atrás. Eu fui atrás da adolescente. Chegando lá, fiquei sabendo que a mãe foi coagida na noite anterior a sair do Cinturão Verde. Ela saiu e foi para a casa de uma prima, que é irmã de um do agressor. Em conversa com a mãe, a mãe falou que teve que sair de Uber às pressas do Cinturão Verde e foi para a casa dessa prima dela. Em conversa com a adolescente e com a mãe, essa prima se manifestou falando... Ela é irmã dele. Ela se manifestou me dizendo que ele morava com ela, mas como ela tinha uma amiga e era adolescente, e ele também violentou ela dentro da casa da irmã, a irmã pôs ele para correr. Mas, quando a mãe chegou da delegacia e falou para os familiares lá no Cinturão Verde que tinha registrado o boletim de ocorrência, tinha tomado as providências necessárias, começaram a ameaçar, a oprimir a mãe por ela ter feito isso, que falava que não deveria ter feito isso. Mas a adolescente, as duas adolescentes já foram encaminhadas. Tem mais, a gente não sabe, que foi passado pelo conselho, já foi encaminhado por CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que atende somente casos de estupro de vulnerável e outros casos que a criança e o adolescente se encontram com o seu direito já violado. É o CREAS. Agora, conselheira, a gente está acompanhando, nós principalmente da imprensa, sempre acompanha esses casos que chamam a atenção, que tem a comoção aí de toda a sociedade. No mês passado, uma mulher estava presa em cativeiro e ela foi obrigada a ter relação sexual em frente de duas meninas, inclusive uma delas era especial. Por que esse comportamento tão agressivo? Por que tamanha crueldade? No caso de ontem, era uma família que abusava das próprias primas, de filhas, de irmãs, enfim, essa crueldade tanta diante desse cenário. A gente não pode falar que só a pandemia, que isso não se acontece, não é de hoje. Eu sou conselheira desde 2007, só não fiz parte do outro mandato que passou, porque eu não podia, não poderia, porque eu fazia, já tinha vários mandatos, eu tive que parar. Isso foi, desde 2007 acontece esse tipo de situação. Não é devido à pandemia, mas número de casos de estupro de vulnerável e abuso sexual é decorrente no nosso atendimento, no nosso desatendimento, infelizmente. As pessoas que estão nos assistindo, que vê ou que percebe essa mudança, ela deve denunciar? Sim, a gente pede à sociedade que denuncie. Ligue no celular do plantão, que sempre vai ter um conselheiro com esse celular. é o 99293-1579, ou pode ligar no fixo, que é o 3929-1812. Esse plantão, o celular do plantão, que é o 99293-1579, ele funciona depois das 5, sábado, domingo, feriado, não tem dia. Sempre vai ter um conselheiro com ele pronto a atender a sociedade. Só para a gente ressaltar novamente e finalizar nossa conversa, qualquer tipo de agressão física, verbal, aliciamento contra uma criança, ele é considerado, então, esse estupro? Sim, é a fala, é a passada de mão. O que for, tocou na criança que tem 13 anos, 9 meses, 13 anos, 11 meses e 29 dias, é considerado estupro de vulnerável. Procure o conselho tutelar, que eu torno a dizer, não é só a penetração em si, mas é a fala, a passada de mão. Então, qualquer gesto obsceno feito com a criança e o adolescente nessa faixa etária, procure um conselho tutelar, que nós vamos estar à disposição para aplicar medidas de proteção. Está certo. Muito obrigado pela sua participação. Ana, está aí, infelizmente, números tristes para a nossa sociedade, e não acontece apenas em Três Lagoas. No mês passado, lá em Dourados, aquela menina indígena, que foi alcoolizada e foi violentada coletivamente, e o tio dela ainda jogou ela de um penhasco em uma pedreira. Enfim, Ana, é o ser humano que ele é cruel. Volto com você nos estúdios. Se você tiver alguma pergunta também, aconselhei-se à disposição.